Fala galera! E começa a temporada de Festa Junina. Eu vou mostrar pra vocês como fazer deliciosos pratos simples e saborosos pra curtir a Festa Junina em casa. Afinal, é o que a gente vai poder fazer, não é mesmo? E pra começar, vou fazer um delicioso quadradinho de chocolate com amendoim. Vem comigo aprender essa delícia. Ô Ramon, então faz quadradinho de oito. Faz quadradinho de oito. Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de oito. Em uma panela, coloque o leite condensado, o açúcar, a manteiga e o achocolatado gênio. Que é o delicioso achocolatado da Santa Malha. O único com o Neuron B, um composto de vitaminas e minerais que vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Experimente! Cozinhe em fogo baixo até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e coloque os amendoins. Misture bem até a cor ficar ligeiramente opaca. Despeje uma assadeira untada com manteiga e deixe esfriar. Corte seus quadradinhos e sirva. Hum, tá bonito! E tá cheiroso! Ó! Hum! Aprovado! É galera, começamos bem com a nossa temporada de festa junina. Tem muito mais por aí, viu? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau! Dá no gosto. Cozinha criativa. Oferecimento. Gênio. Você cresce com seu filho. Rede Mais. Record TV. A gente sempre tem mais pra você. Então eu vou ficar uma experiênciaильentes, né? Eu vou ficar um pouquinho de novo.